O asfalto de Arassatuba é alvo, alvo constante de muitas reclamações dos moradores há muito tempo. Não é de hoje que eu falo aqui no nosso SBT Interior. Me diz uma coisa, como é que está a rua da sua casa, você que é morador de Arassatuba? Está terrível, cheia de buraco? A minha, por exemplo, está horrível. Você desvia de um, cai em outro os dois. Então, para tentar aumentar a qualidade do asfalto, a Prefeitura faz um teste de qualidade na espessura da massa asfáltica após o recapeamento. Se estiver ruim, a empresa que foi contratada tem que refazer a obra. Vamos dar uma olhada. Já são 10 anos morando na principal rua do bairro Ivo Tose, zona leste de Arassatuba. Mas a Dona Maria cansou das condições do asfalto por aqui. Há um mês, a Prefeitura até fez uma operação tapa-buracos. Mas... Não adiantou nada. Até esses dias eu tive um problema no meu portão, que conforme o carro passa, as pedras vão lá. E entrou dentro da rodinha lá e, ó, foi um transtorno para me tirar. Não muito distante, no bairro Moarama, também na zona leste da cidade, o problema se repete. A Prefeitura começou o trabalho de recapeamento e tapa-buracos. Mas alguns dias depois, o asfalto começou a esfarelar. Eu não sou especialista, mas a gente pode ver, né, está visivelmente que foi feito, ficou com um certo desnível, tá, e tem lugar que já está começando a soltar de novo, né, esfarelar. A Prefeitura garante que o asfalto é de qualidade. É que antes da massa ficar pronta, ela passa por uma série de testes em laboratório. Tudo para não sair errado na hora de começar algum recapeamento. Após passar por todos os testes de qualidade, a massa asfáltica sai desta usina e é aplicada na cidade. Depois, a Prefeitura acompanha o controle de espessura do asfalto acabado. É retirado o corpo de prova e esse ensaio para verificar toda essa composição da massa é feito em laboratório. Se não passar ou refaz tudo, a Prefeitura devolve o dinheiro. Então hoje o controle, hoje não tem mais aquela parte amadorística que tinha antigamente. São 10 milhões de investimentos na recuperação de 40 quilômetros de asfalto em Arassatuba. E os gastos poderiam ser bem maiores, garante o secretário. Mas para economizar, algumas alternativas estão sendo adotadas. A partir de agora, a gente não vai mais fazer o recapeamento. Vamos fazer o reperfilamento, que tem a mesma durabilidade. A única diferença é como o reperfilamento é feito através de uma patrol, que tem que ter um operador muito bom. A gente trabalha com uma espessura mais fina. Uma faixa do DR mais alta, uma massa com agregado menor. Mas também a gente consegue ter uma economia de 50% do valor. Tem que ficar atento, tem que ficar em cima. É o seguinte, será que realmente quando a chuva vier, vier com intensidade, vier com força, esse reperfilamento não vai ser elevado pela força d'água? Tem que acompanhar, tem que monitorar e tem que continuar cobrando, viu? Quem elege aí os nossos representantes públicos somos nós. Então também é o nosso papel cobrar aí das autoridades o serviço de qualidade. Pagamos impostos, impostos altíssimos. Por isso é importante sempre ficar em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.